Olá gente, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer o terceiro aquário de Lego que é esse que vocês estão vendo aí. Antes do vídeo começar, por favor, deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos começar! Primeiro vamos usar uma peça dessa. Agora eu vou usar duas peças dessa. Se você não tiver da ajuda, ou seja a cor que você tiver. Mas aqui você escolhe, se quer apenas usar duas, aí se você for usar duas, você vai cobrir aqui e cobrir aqui. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é usando quatro, vou usar mais duas. Mas isso, isso fica ao seu critério. Qual você quer usar? Já colocado aqui, você vai colocar agora os enfeites. Vou colocar esse peixe que eu já ensinei a fazer no aquário de um. Você coloca ele aqui. Coloquei aqui o peixe. E você também pode usar como botinha essas peças aqui. Aí você vai e coloca aqui. Esse aqui é um dos aquários que tem mais escassos aqui, que eu já fiz. Um, dois. Agora você vai cobrir aqui com peças como essa. E agora, fica ao seu critério. Se você quiser usar aqui em cima, a parte da luazinha. Eu vou gravar o que é normal. Eu vou usar duas peças dessas. Aqui. E esses peças aqui são boas. Porque se você quiser colocar alguma peça aqui em cima, de frente, também pode. Esse aqui foi abaixo do que eu fiz no... Novos de quarto. Aqui, ó. Se você quiser colocar o seu meio, também. Pronto. Isso tá pronto. Então, vou deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tchau.